MÚSICA 23 minutos, 0x0 no Moisés do Carelli em Campinas, lançamento do Aleph, agora a posição do Chiquinho é normal. Aleph, ele tem um efeito na bola e abriu lá do outro lado para o Renan. Aleph, ameaçou se mandar o Chiquinho, depois freou para não ficar impedido, Felipe Bastos para o Adrianinho, ameaçou o chute, levou para o pé direito, o pé direito não é o chute, o do chute bom, o Aleph bateu para o gol e ela passou. Perdeu do Goiás por 2x1, empatou com o Náutico 0x0, perdeu de 1x0 para o Inter e para o Botafogo. Relógio vai chegando a 15 minutos, trabalha a ponte preta no meio com o Aleph. Tem personalidade o Aleph, hein? Deu. Aberta a cobrança. Tocou o Arthur, tentou o Ferron, aproveitou o Aleph! Caiu mesmo, hein? Tocou o Arthur, tentou o Ferron, aproveitou o Ferron, aproveitou o Ferron, aproveitou o Ferron. Perna cobra o tiro de meta, Aleph disputa o lance ali com... Tenta levar o lance, venceu a marcação do Wendel, Aleph veio firme na jogada, o Wendel... Domina a bola o Liel, ficou na marcação ali do Aleph, foi muito bem, agora roubou a bola o Aleph... Romarinho, girou, Edenilson vem de trás, boa recuperação do Aleph... Alisson, acompanha Aleph, bola bateu, rebateu, vai saindo, Aleph evita que ela ultrapasse a linha lateral... Perdeu a bola para o Aleph, tomou na boa, tomou limpo, fez o cruzamento, passou e marcado... Edenilson tocou no Guerreiro, protegeu, usou o corpo, chegou de novo o Aleph... Geraldo e Aleph, melhor para o Aleph, sai bonito, sai com estilo ali o Aleph, Adrianinho... Lançamento... Perdeu o Part, enfia boa bola no fundo para o Marloni, pode chegar cruzando, não, preferiu fazer o corte... Não foi na finta dele o Aleph. Arremessou o manual. É, não fecharia se conseguisse a vaga. Vamos acompanhar. Aí a bola na intermediária. Aleph de longe mandou de pé na direita. Sobrou uma ainda, Aleph. Pé esquerdo na bola, ele bateu pra fora. Pô, Vilani. Bastou a Guilherme avançar um pouco. Flamengo e Bahia. Também 0x0. Aleph trabalha. Dá um calcanhar ali. Inter. Inter. Inscreva-se. 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 Aleph de cabeça. Ganhou por cima. Sobra pro Adrianinho. Devolução no Aleph. Regis fechou. Passou ali por dentro. Aleph prendeu. Cruzamento de pé esquerdo. do sul do sul. Hildo recebe na ultrapassagem. Aleph. Mais abertura da jogada pro Regis. foi pintado o Thiago. Sobrou pro Ney. Bateu pro gol. Trava na marcação na hora. H bloqueia a Aleph. Boa antecipação do Aleph. Adrianinho. Limpa bem o lance. Consegue reter a aposta da bola. Mas foi desarmado na sequência. Hildo. É o jogador da velocidade no contra-ataque da ponte. Tocou a bola de lado. Chega Aleph. Derrubado. Falta do Alisson. Aleph tá no chão. E vem cartão amarelo pro Alisson. Traz um ralph e dá até pra... Jogou um pouquinho mais pra frente. Aí quando chutou foi bloqueado pelo Aleph. De novo ali o arremesso. Aleph. Regis. Felipe Bastos. Virada pro Aleph. Põe no peito com o estilo. Rola de lado pro apoio do Regis. Sai da marcação. I'm right back when I stopped. I'm right back when I stopped. What was that? What did I hear you say? What was that? I'm right back when I stopped. Aleph. Boa bola pro Elias. Já passou. Regis Elias. Tá batendo. Aléph. Reis. Aleph. Chegou Leonardo faz o pivô, mas o passo foi horrível Aí o Aleph deu uma caneta no Francis Maro pra consertar Boa bola do Baraka aberta pro Wendel Ela tem números suficientes pra confirmar a sua passagem pra segunda fase da Copa do Brasil Aleph vai tentar por cima do gol, bola pra fora Boa jogada do Wendel Levantou no meio, olha a chegada do Aleph Williams se coloca pra receber o passe Chegou o Pérez empurrando de cabeça pra frente Startled me Forgive me That's alright, it wasn't Forgive me I, 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 I love you This is What? 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 What do I hear you say, droid? What? 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 Elite In Se inscreva no canal. E aí a ponte com o Aleph. Vem arrancando o Aleph. Tocou a bola lá na ponta para o Rossi. Tentou passar pelo Rony. Já vai levando a bola para a linha de fundo. Bom giro. Cruzamento. O Edson Bassos com o Chiquinho. Aí ele protege bem. E chama para o Manso e o Aleph. Você ia! Você ia! Hildo. Aleph. Procura o espaço. Procura alguém. Achou o Adrianinho. Grande bola para o Wendel. Cara a cara. Bateu para o gol. Bateu para o Wendel.